Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do podcast Clássicos da Liberdade, onde discutimos obras, pensadores e ideias fundamentais do pensamento liberal. O meu nome é Pedro Almeida Jorge, sou o coordenador da Biblioteca do Instituto Mais Liberdade e hoje tenho o prazer de ter comigo o professor André Zvedo Alves. Que é doutorado pela London School of Economics, professor associado com agregação na Universidade Católica, onde é o coordenador científico do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos e desde 2011 é também membro da Montpelleran Society, da qual já vamos falar mais a seguir, para além de também ser comentador regular em vários canais de televisão e no Jornal Observador. E convidei-o para este episódio porque vamos falar do livro O Caminho para a Servidão, do Friedrich Hayek, é um livro que a maior parte dos liberais e dos também menos liberais gostam de referir e por isso mesmo certamente será interessante termos aqui uma conversa sobre sobre as implicações deste livro. Mas, antes que tudo, professor André Zvedo Alves, obrigado por ter aceitado aqui o convite. Obrigado por convite. Tal como tenho feito nos episódios anteriores, gostava-lhe, se calhar, de perguntar e também tendo em conta as suas obras também já publicadas, nomeadamente sobre a Escola de Salamanca e outras vertentes da história do pensamento liberal e até a ligação com a religião, até que ponto é que acha que é importante ter conhecimento destes clássicos e destas obras e pensadores fundamentais do liberalismo, mesmo para uma discussão mais séria no dia-a-dia, mesmo em tempos de eleições, porque é que em tempos de eleições devemos na mesma ter em consideração estas obras mais clássicas e o que é que foi dito já há séculos atrás. Certo. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite, novamente. Eu acho que, obviamente, sou suspeito, sendo académico e, portanto, teria sempre tendência a dizer que é importante estudar os clássicos e que é importante estudar os antecedentes do pensamento, mas feita esta ressalva de interesse próprio na questão, eu parece-me, de facto, que é importante. E é importante, são aqui duas ou três razões. Primeiro, para perceber a genealogia das ideias, ou seja, de onde é que as ideias que temos hoje, onde é que elas vêm, como é que elas evoluíram, porque é que elas assumiram a forma que têm hoje. E isso é muito importante, porque aquilo que nós hoje, muitas vezes até implicitamente, ou seja, até inconscientemente, consideramos como guiando a nossa ação e guiando o nosso pensamento, as noções de justiça que temos, as noções de certo e de errado, as noções do que é que funciona e não funciona, assentam em ideias. E agora, o que pode acontecer é nós estarmos conscientes dessas ideias ou não estarmos conscientes dessas ideias, não é? A tal famosa frase do Keynes, que a meu ver é uma das poucas coisas corretas que o Keynes disse, sobre o estarmos de alguma forma, enfim, parafraseando reféns de pensadores, de economistas, eu diria não só economistas, já falecidos há muito, mas essa frase tem muito de verdade, não é? Porque se de facto não conhecermos a história das ideias e não refletirmos sobre a história das ideias, o que vamos estar a fazer é a cada momento histórico, basicamente, adotar aquilo que é o espírito dos tempos, sem ter uma capacidade de reflexão crítica sobre essas ideias. Depois, uma segunda razão que eu acho que também é importante, é que o conhecimento da história das ideias e dos clássicos, e aliás o Instituto de Estudos Políticos, onde eu leciono e sou responsável pelo Centro de Investigação, tem precisamente uma aposta muito grande, nós temos aliás na licenciatura, e depois isso é replicado no mestrado e no doutoramento, mas na licenciatura é especialmente intenso, temos um conjunto de cadeiras que se chamam Tradição dos Grandes Livros, não é? Portanto, um conjunto de cadeiras, uma em cada semestre, que são especialmente focadas nos clássicos do pensamento político, não é? E a segunda grande razão, para além de conhecer a genealogia, a origem e a evolução, é que também permite matizar e contextualizar um conjunto de discussões contemporâneas, não é? Ou seja, nós, quanto mais olharmos para a história das ideias, também isso nos permite perceber que muitas discussões que nós achamos que são uma novidade do momento, na verdade são muitas vezes reproduções de discussões que já existiram há umas centenas de anos, ou até há uns milhares de anos atrás, e portanto também nos, eu acho que é uma forma também de nos dar alguma humildade intelectual, e de, portanto, esse confronto com os clássicos, e acho que isso também é muito positivo, especialmente em sociedades, e é um bocadinho o tempo atual, por um lado muito polarizadas, e depois toda a gente acha que é detentor da verdade absoluta e que os outros não sabem nada, e também sociedades muito, em que há muito imediatismo, quer dizer, com as redes sociais e escrever tudo em poucos caracteres e tomar uma posição definitiva, e o que é que é liberal e o que é que não é liberal, e o que é que é conservador e não é conservador, e muitas vezes muitos destes posicionamentos não demonstram mais do que a profunda ignorância de quem os prefere, não é? Portanto, nenhum de nós está imune a isso, e acho que a forma de minimizarmos esses riscos é, de facto, dedicar alguma atenção, idealmente bastante atenção, ao estudo dos clássicos. Ou seja, os clássicos não nos falam só do, e por isso é que são clássicos, do período a que dizem respeito, quer dizer, falam de certa maneira de todos os períodos, não é? Incluindo o nosso, e portanto permitem também essa contextualização e esse enquadramento. E, última razão para avançarmos para o tema principal, também para mim tem outra coisa que eu acho que é muito importante, que é ajudar-nos a posicionar-nos nesta conversa entre os grandes autores. Ou seja, em vez de termos a ideia que estamos a criar tudo de novo, pensarmos que nos estamos a tentar um bocadinho inteirar de uma discussão, que é uma discussão maior que nós, maior que o nosso tempo, não é? E que se nós conseguimos pelo menos perceber os grandes termos dessa discussão, e a partir daí formar a nossa própria posição, já estamos a fazer muito. E portanto isto liga-se também com o segundo ponto que eu dizia há pouco da humildade, digamos uma utilização dessa humildade intelectual, ou humildade epistemológica, que seria uma expressão que o próprio Hayek gostaria, para também nos tentarmos inserir no contexto desta conversa, que muitas vezes não foi uma conversa síncrona, portanto é uma conversa assíncrona, quer dizer, os clássicos dialogam uns com os outros mesmo autores que já não coexistiram no mesmo tempo, e nós pensarmos no nosso próprio posicionamento, assistir a essa conversa, enquadrados nessa conversa, e não dissociados desse movimento. De facto, toda a evolução do pensamento e também a ligação com os eventos de cada época, dá-nos uma perspectiva muito mais matizada daquilo que nós hoje em dia também estamos a viver. Obviamente temos sempre os traços específicos da nossa própria época, mas há muitas coisas, e eu já noutros episódios falei, por exemplo, da questão da inflação, não é? O tema da inflação, há pessoas e épocas passadas que viveram tudo isto e muito mais, e conhecer as discussões da altura é sempre importante para não voltar a cometer os mesmos erros. E nesse aspecto, voltando aqui então, ou passando aqui então ao livro do Hayek, de facto o livro é de 1944, e portanto ali na época da Segunda Guerra Mundial, foi publicado quando o Hayek estava em Inglaterra a dar aulas, já desde os anos 30, não é? Mas gostava de saber se o André pudesse dar-nos aqui um pouco mais do enquadramento do que é que levou o Hayek a escrever este livro e, de certa maneira, qual é que tem sido o impacto e a importância que o livro tem tido? Bem, vamos a isso. Então, Hayek, para enquadrar, de facto, mudou-se ainda antes da Segunda Guerra Mundial e por via dos desenvolvimentos políticos que o preocupavam muito na sua Áustria de origem, e mudou-se, de facto, para a Inglaterra, onde prosseguiu a sua carreira académica, nomeadamente na LSI, na London School of Economics and Political Science, e, portanto, ele assistiu, embora fosse austríaco, ele assistiu à guerra da perspectiva britânica, não é? E Hayek, a ideia do livro, que ele não via como um livro académico, portanto, ele via como um livro de divulgação e, enfim, para usar uma expressão que tem hoje uma conotação talvez mais acentuada, quase um livro de intervenção, não é? Portanto, um panfleto, não é? Panfleto desenvolvido, digamos assim, ainda que hoje seja estudado das duas formas, não é? Portanto, como literatura de intervenção e como contributo académico, também, nomeadamente em termos de ciência política, até de antecedentes de teoria da escolha pública, mas isso já falamos mais daqui à frente. Portanto, mas Hayek, portanto, olhou para o projeto do Caminho para a Servidão, do Road to Serve Them, nasce da preocupação que Hayek teve à medida que viu o desenvolvimento da discussão intelectual em Inglaterra e, de alguma forma mais geral, no mundo ocidental, ao longo da Segunda Guerra, e Hayek ficou cada vez mais com a preocupação que, ao mesmo tempo que os aliados estavam a derrotar o totalitarismo nacional socialista, e, enfim, quando o livro é publicado, o desfecho da guerra, já é mais ou menos claro, não é? Mas, portanto, que ao mesmo tempo que estão a derrotar no plano, portanto, que as democracias liberais estão a derrotar no plano militar o totalitarismo nacional socialista, estão internamente a ser, de alguma forma, conquistadas e derrotadas por ideias muito similares àquelas que geraram esse totalitarismo. E, portanto, Hayek vê com muita preocupação o avanço das ideias socialistas, enfim, socialistas em sentido lado, intervencionistas, não é? Portanto, a tal expressão de Hayek, os socialistas de todos os partidos, não é? Portanto, o avanço das ideias socialistas intervencionistas em Inglaterra, que era a realidade que ele conhecia melhor, e, de um modo mais abrangente, no Ocidente, e o Road to Surfing nasce, essencialmente, com uma tentativa de Hayek de fazer esse alerta, a dizer, atenção, temos que travar esta maré ideológica, porque, se isso não for feito, arriscámonos gradualmente, portanto, ele não argumentava que isso ia acontecer no dia seguinte, mas arriscámos gradualmente a fazer o mesmo caminho, afim que o próprio Hayek tinha sentido acontecer no mundo germânico, digamos assim, presenciado a partir da sua Áustria, não é? Que o tinha levado, aliás, alguns anos antes a fugir, digamos assim, para a Inglaterra, e, portanto, arriscámos a replicar esse movimento, isto também porque a própria experiência de guerra, que também é um aspecto importante e que Hayek trata no livro, a própria experiência de guerra, deu força à ideia de economia planificada, não é? Porque o facto de o esforço de guerra, o racionamento, o planeamento industrial, digamos, no fundo, a economia de guerra ter funcionado durante alguns anos, isso facilitou a expansão de ideias intervencionistas. E ainda um terceiro elemento, que foi o facto de, naturalmente, a União Soviética estar também do lado dos vencedores, não é? E, portanto, o modelo soviético, que neste, que no período em que Hayek publica o role to serve them, era um modelo muito popular, especialmente entre os intelectuais ocidentais, entre muitos intelectuais ocidentais, quer dizer, não eram todos adeptos do modelo soviético, mas era um modelo que tinha muitos admiradores, havia, inclusivamente, expedições à União Soviética, promovidas pela própria União Soviética, naturalmente, o Partido Comunista, para mostrar como as coisas funcionavam maravilhosamente bem e sem o caos do Ocidente, portanto, etc. Obviamente, discussões cuidadosamente, propaganda cuidadosamente preparadas, mas, portanto, é importante ter em conta que a ideia que se tem no Ocidente da economia planificada e, nomeadamente, do modelo soviético no início dos anos 40 é incomparavelmente mais favorável do que, por exemplo, nos anos 80 do século XX ou agora, não é? Portanto, hoje, no Ocidente, quer dizer, até a maior parte dos atuais comunistas têm quase vergonha de assumir a sua preferência por alguma forma de economia planificada, não é? Portanto, geralmente, quase todos procuram apresentar, com poucas sujeções, como social-democratas, não é? Intervencionistas, mas sem defender um modelo completamente planificado. Não era esse de todo o caso no início dos anos 40. No início dos anos 40, temos um conjunto muito abrangente de académicas e intelectuais que, de facto, acha que o modelo de economia planificada, científica, etc., é o futuro. E, portanto, Hayek está na minoria, claramente. E, portanto, essa é também uma razão para o role to serve them, que é dizer, há aqui um caldo de ideias muito perigoso. Portanto, por um lado, a economia de guerra e a aceitação popular da economia planificada e mais dirigista. Por outro lado, o modelo soviético e, por outro lado, a crescente popularidade geral de várias formas de socialismo e de intervencionismo. E, perante isso, o role to serve é uma espécie de explicação da perspectiva de Hayek de porquê que isso é perigoso e uma espécie de pedido, alerta, para que se inverte ao caminho antes que seja demasiado tarde para, enfim, para que se perca na paz aquilo que se conseguiu na guerra, que foi derrotar o totalitarismo. Totalmente de acordo. Eu acho que temos aqui ainda vários pontos que podemos aprofundar. Mas, se calhar, ia avançar só aqui para outra questão que tem a ver com a interpretação ou a ideia com que se ficou a partir daí. Talvez até devido ao facto do próprio livro, logo na altura, ter tido uma versão condensada do Reader's Digest. Muito popular, aliás. Extraordinariamente popular. E em que, se calhar, a tese do livro foi um bocadinho simplificada em demasia, não é? E aqui o próprio professor André de Eduardo Alves, já há cerca de 10 anos atrás, até publicou um artigo com o John Middowcroft, certo? em que avaliava, portanto, aqui o argumento que costuma se chamar o slippery slope, não é? Até que quem interpreta o Hayek achando, ou como estando a dizer, que inevitavelmente, a partir do momento em que se começa algum tipo de intervenção na economia, vamos logo parar ao totalitarismo. E essa interpretação é, hoje em dia, para além de ter sido, já muito depois do próprio Hayek ter, de certa maneira, refutado ser essa a sua tese, o próprio Samuelson, Paul Samuelson, no seu manual de economia tinha, essencialmente, dava essa descrição da tese do Hayek, e hoje em dia, eu próprio já verifiquei que até o manual de economia do Francisco Lucei e da Mariana Mortágua, essencialmente, referem o Hayek com esta tese. E, portanto, gostava aqui de perceber a perspectiva do professor sobre esta, o que é que afinal o Hayek queria dizer e se é de facto esta a tese de que, inevitavelmente, quando começamos a intervir na economia, vamos logo parar ao totalitarismo e depois, evidentemente, a sua perspectiva sobre se isso, de facto, aconteceu ou não. Muito bem. Se calhar começo por explicar rapidamente o argumento da Slipper e Slope, porque nem todos os que nos estão a ver terão necessariamente o argumento presente, e depois então vou à questão de como é que me parece que Hayek colocou o argumento, interpretava o argumento, e acho que, aliás, a própria posição de Hayek evoluiu um bocadinho ao longo do tempo, e depois vou ao tal artigo que o Pedro referiu com o John Meadowcroft, em que abordávamos e fazíamos, até certo ponto, uma avaliação empírica. Pronto. Então, por partes. O argumento da Slipper e Slope, que tem que ser enquadrado à luz do que estávamos a falar há pouco, portanto, o tal alerta, a tal obra de intervenção, não é? É, basicamente, a ideia que, se formos aumentando gradualmente a intervenção estatal na economia, por via do que esse aumento gradual na intervenção estatal requer, e provoca também, portanto, aqui também até uma incorporação indireta também de algumas ideias do próprio Mises, que teve muita influência em Hayek, ou seja, as intervenções falham, e depois o facto de as intervenções falharem, gerem incentivos para novas intervenções mais alargadas, não é? Portanto, para dar um exemplo que tem relevância contemporânea, se teremos condicionamento de rendas, é uma forma de intervencionismo, mas continuamos a ter mercado, o condicionamento de rendas vai reduzir a oferta na habitação, vai, no mercado não intervencionado, vai fazer subir ainda mais os preços, quer das rendas, quer das habitações, isso vai aumentar o clamor social, e se as ideias dominantes forem contra o mercado, isso vai levar a intervenções mais drásticas, porque se diz o condicionamento de rendas não chega, e portanto precisamos ter, enfim, o Estado a construir habitação, o Estado a condicionar mais o mercado, proibir a venda a estrangeiros, o que seja, não é? Portanto, mas cada intervenção que não funciona, gera em si mesma, sendo o clima ideológico intervencionista, leva à conclusão de que a culpa é do mercado, e portanto, é preciso, é preciso, esta intervenção ainda não chegou, é preciso um grau de intervencionismo maior. E o argumento de Hayek é mais, portanto, incorpora esta ideia de Mises, mas é mais político do que económico, no road to serve them, é que isto vai ter implicações não só na esfera económica, mas na própria esfera política, ou seja, que a certo ponto, que Hayek nunca definiu como um ponto, enfim, medido numa determinada variável, não é? Nós depois no tal artigo de 2014 procuramos fazer aí um exercício de tentar dar algum conteúdo empírico ao argumento, que é obviamente discutível, mas, portanto, a partir de algum ponto, a própria compressão e eliminação de liberdades individuais, direitos e liberdades, que seria necessária para aplicar esse programa de crescente intervencionismo, levaria não só a níveis maiores de impostos, de intervenção estatal, de burocracia, mas a um, digamos, a um regime totalitário, não é? Portanto, havia uma espécie de deslizamento, não é? Portanto, aí a ideia de slippery slope, iríamos por ali, gradualmente, e a certa altura, a própria lógica do intervencionismo crescente obrigaria a que, não só na esfera económica, também na esfera económica, a partir da esfera económica, mas para lá da esfera económica tivéssemos, de facto, um regime totalitário, não é? Portanto, uma espécie de deslizamento gradual para o totalitarismo. Agora, Hayek não estabelece que isso é inevitável, não faria sentido escrever o livro se ele achasse que o processo não podia ser travado, não é? Ao mesmo tempo, e portanto, acho que as interpretações que estabelecem que Hayek é contra qualquer tipo de intervencionismo, por qualquer tipo de intervencionismo, vai inevitavelmente conduzir ao totalitarismo, isso é, a meu ver, uma destrução, e uma óbvia destrução do argumento. Hayek não está a dizer isso, está a dizer que, na forma que eu descrevi, portanto, se formos tendo gradualmente mais intervencionismo, isso não tem só implicações económicas, vai ter também implicações sobre o próprio regime político, os direitos e liberdades individuais, e eventualmente conduzir a um regime totalitário, como aqueles, no contexto da Guerra Mundial, que se tinham derrotado, regimes fascistas, e em particular o regime nacional socialista, que é o que Hayek tem como, enfim, como principal, no Road to Surf, como principal ameaça e principal exemplo daquilo que o totalitarismo pode, por exemplo, mais dramáticos, aquilo que o totalitarismo pode produzir. Agora, acho que há também aqui, e daí, agora pegando o segundo ponto, é a evolução ao longo do tempo, há alguma ambiguidade na forma como Hayek apresenta o argumento. Desde logo, porque não é apresentado, ou seja, qual é que é o critério empírico para sabermos isso, portanto, não é qualquer intervenção, portanto, repito, isso é claramente uma destrução, mas também é verdade que Hayek não nos diz qual é que é o nível de intervenção, e que tipo de intervenção é compatível. Ele, em vários pontos do livro, e depois em obras posteriores, diz este tipo de intervenção é compatível com a sociedade livre, este tipo de intervenção provavelmente é compatível com a sociedade livre, mas, quer dizer, isso depois gera uma discussão que é difícil de, enfim, de marcar exatamente o que é que é compatível e o que é que não é compatível, porque fica bastante especulativo, não é, a esse nível. E depois há um outro aspecto, é que do ponto de vista, isto em particular, a partir dos anos 70 e de Hayek receber o Prémio Nobel e depois haver também um reavivar da escola austríaca e isso inserido numa agenda liberal conservadora, estou a pensar em particular nos anos 80 do século XX com Ronald Reagan, Margaret Thatcher, em que Hayek é um autor que ganha influência. Depois, de certa forma, também há uma visão distorcida e caricatural do argumento, digamos assim, à direita, não só nos críticos à esquerda, mas à direita, ou seja, torna-se um argumento popular de dizer à direita, atenção, quer dizer, porque Hayek mostrou que se nós tivermos esta política intervencionista, isto é um passo para o comunismo ou para o nacionalsocialismo, não é? E, portanto, a partir de certa altura, qualquer medida, isto pode ser usado como argumento contra qualquer política, não é? E, portanto, isto esquecendo as nuances todas do argumento que eu procurei resumir à pouco. Mas, repito, há aqui uma parte que é, a meu ver, e falando também pelo meu coautor do tal artigo que o Pedro referiu, o John Meadowcroft, há aqui uma parte que é a responsabilidade do próprio Hayek, ou seja, da forma como ele apresentou o argumento. Passando para a terceira parte, ou seja, que avaliação é que nós fazemos, nomeadamente nesse artigo, que foi publicado na revista política, que ele se está disse, que avaliação é que nós fazemos? Portanto, o que nós tentámos fazer aí foi, ok, passaram na altura, não é? Portanto, agora seriam oito décadas, na altura eram sete décadas, não é? Como é que nós podemos tentar aferir empiricamente isto? Fazer aquilo que Hayek, é bastante possível que Hayek discordasse completamente do que nós estávamos a fazer, e, portanto, não temos forma de ter uma interpretação autêntica, não é? E desde a publicação temos tido várias animadas discussões com outros liberais e autores adeptos da escola austríaca, o Mark Pennington, o Pete Betke, nomeadamente todos referidores que discordam vivamente do que nós fizemos no artigo e, portanto, inclusive também já escreveram a criticar o artigo. Portanto, isto para dizer que não é, não temos a pretensão de dizer que é a única forma possível de olhar para o argumento. O que nós procuramos fazer é, basicamente, ter um conjunto de indicadores para as principais economias que se conseguem analisar neste período, na altura de sete décadas, conseguíamos aferir como é que tinha evoluído o intervencionismo estatal e, simultaneamente, ter também indicadores sobre direitos e liberdades individuais, no fundo sobre a preservação do Estado de Direito e da democracia liberal, não é? E o que é que nós concluímos do artigo, portanto, fazendo essa análise? Que, aparentemente, pelo menos no período em análise, que já não é um período pequeno, portanto, são sete décadas, tínhamos assistido, de forma generalizada, ainda que não, totalmente homogénea, portanto, casos diferentes, a um aumento substancial e gradual do intervencionismo estatal e económico, portanto, que, chegados a 2010, 2012, enfim, dependendo dos dados que havia disponíveis na altura, portanto, sete décadas depois do aviso de Hayek, tínhamos medidos por vários indicadores empíricos, mais ou menos objetivos, um grau de intervencionismo económico muito superior ao de 1943, 44, e que, não obstante, esses países, não parecia haver nenhuma correlação com a redução de, enfim, substancial de direitos e liberdades, e, portanto, que não nos parecia, é a nossa conclusão do artigo, que, pelo menos de forma generalizada, a tal sugestão de Hayek da Slippery Slope se tivesse efetuado. Claro, importa dizer aqui, nós conseguimos pensar em alguns exemplos que encaixam bem na descrição de Hayek, e até num intervalo temporal menor, que eu arrisco dizer, seria o que ele estava a pensar em 1944. Se nós pensarmos na evolução que se deu na Venezuela, por exemplo, que já foi comparativamente no contexto da América Latina das economias mais livres e mais prósperas, quer dizer, com problemas, mas comparativamente no contexto das economias mais livres e mais prósperas, e que num espaço relativamente curto de tempo, quer dizer, aí parece-me que o que se passou foi muito próximo do que Hayek descrevia como o argumento da Slippery Slope, ou seja, intervenções, intervenções, apoia mais intervenções, e a certa altura o que é que se dá? Quer dizer, dá-se que o próprio regime chavista, agora madurista, se torna um regime praticamente totalitário, não é? Portanto, a oposição deixa de ser permitida, passa a ser perseguida, deixa de haver liberdade de imprensa, etc., não é? E, portanto, aí é uma espécie de situação em que, de facto, me parece que o argumento se verificou. Agora, não nos parece, é isso que argumentámos no artigo, que o argumento da Slippery Slope por si só seja suficientemente explicativo. Porque se fosse, seria estranho, a nosso ver, que para um conjunto tão alargado de países, que ainda por cima eram os países a que Hayek se referia, de fato, Hayek não estava a pensar na Venezuela, portanto, Hayek estava a pensar na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, etc., não é? E que são, essencialmente, os países também que tratamos no artigo, até por disponibilidade de dados. Seria estranho que tivéssemos assistido, de facto, do ponto de vista do aumento do intervencionismo económico, a esse aumento muito substancial, sem aparentes sinais de que esse caminho tivesse sido percorrido. Obviamente isto é falível, porque é sempre possível dizer que os indicadores usados não são adequados, é possível dizer, que é o que alguns críticos também do artigo dizem, que o próprio argumento de Hayek não, que a nossa interpretação é abusiva, quer dizer, aí, quer eu, quer o John, o que achamos é que há claramente muitas distorções, nomeadamente a lógica que o Pedro referiu de qualquer intervenção leve, não sei se é uma versão distorcida e não tem correspondência em Hayek, mas que ao mesmo tempo, como eu dizia, o Hayek deixou algum espaço aberto ao não definir exatamente quais seriam os critérios e, portanto, parece-me que o que nós fazemos nesse artigo, de olhar para as sete décadas e olhar para o padrão de evolução do intervencionismo estatal, não me parece uma leitura abusiva ou uma distorção do argumento original de Hayek. Parece-me uma avaliação, obviamente sou suspeito como coautor, mas parece-me uma avaliação razoável e justa do que poderia ser o argumento. E o que nós concluímos aí, precisamente, é que Hayek, enfim, no role to serve them, não obstante ter esse caráter de livro de intervenção, tem um conjunto de contributos teóricos muito interessantes, nomeadamente alguns que antecipam a própria teoria da escolha pública e um conjunto de ideias muito interessantes em termos de economia política, que o próprio argumento da Slippery Soul poderá ter aplicação em alguns contextos, mas que como explicação generalizada da relação entre aumento da intervenção estatal e, digamos, a deriva para regimes políticos totalitários, nos parece que há aqui, de facto, algo que não... há componentes que faltam, não é? Não temos dúvidas que o aumento do intervencionismo estatal pode gerar pressões nesse sentido, mas o que nos parece, e é assim que concluímos, e sugerindo depois investigações posteriores, que infelizmente eu e o Johnny ainda não conseguimos arranjar tempo para dar seguimento ao argumento e responder aos críticos, mas um dia, se o possível, num futuro não muito distante, esperamos conseguir fazê-lo. Portanto, faltam aqui elementos e que faltaram ao próprio Hayek, talvez pela urgência que ele tinha de publicar e de ter essa também intervenção, portanto, o livro como eu referi-lo no início e volto a repetir, quer dizer, não é só um objeto teórico, era que foi concebido inicialmente como um objeto de intervenção e daí também depois o próprio argumento ter sido matizado em obras posteriores, não é? Não abandonado, mas matizado. E, portanto, parece-nos que faltam aqui elementos e que, sendo o intervencionismo, o aumento gradual do intervencionismo económico, eventualmente um aspecto importante para perceber esses riscos, haverá aqui outros elementos que podem promover e impedir essa, digamos, degeneração do ponto de vista político, ou pelo menos fazer com que ela não seja nem inevitável, nem aconteça em todos os casos, ainda que possa acontecer em alguns. E voltou ao exemplo que me parece o melhor das últimas décadas, o caso da Venezuela. Sim. Da minha perspectiva, eu diria que um ponto importante será, de facto, e que o próprio Hayek, creio que depois, mais tarde, acabou por vir a vincar mais, tem a ver com o tipo de intervencionismo, é por assim dizer. Ou seja, parece-me que o Hayek acabou por, depois, desenrolar o argumento no sentido de nós, numa sociedade relativamente próspera, temos, de facto, bastante margem de manobra para fazer algumas, não propriamente correções, mas para conseguir fazer alguma alívio de pobreza, alívio de situações sociais, para não usar redistribuição, porque é um termo que o próprio Hayek, não gostava assim tanto, não é? Mas, acima de tudo, é importante não tentar modificar o mecanismo do mercado, ou seja, as intervenções diretas no mercado e, nomeadamente, depois, ao nível dos sindicatos também, não deixar os salários encontrar o seu nível de mercado e isso depois leva também à impressão de moeda para combater o desemprego e a ideia toda do pleno emprego, que era um ponto que eu também queria referir há pouco, não é? Porque, em termos do contexto histórico, o Hayek, nos anos 20, o Mises tinha feito uma crítica importante à possibilidade económica do socialismo, depois, nos anos 30, o próprio Hayek tentou reavivar esse argumento em língua inglesa e teve discussões mais teóricas sobre essa possibilidade do socialismo, a possibilidade da racionalidade económica de uma economia planificada, não é? Tendo depois tido alguns argumentos com outros economistas socialistas e isso depois desempecou, então, em paralelo também teve discussões com o John Maynard Keynes, não é? Que é a discussão mais conhecida dele e esse trabalho do Keynes ficava-se muito na questão do pleno emprego e de combater o desemprego da guerra mundial e parece-me que depois, nos anos 40, até o próprio William Beveridge, depois teve um livro que era o pleno emprego numa sociedade livre, em que basicamente acaba por ser uma receita para o inflacionismo, ou seja, enquanto houvesse gente que queria trabalhar mas ainda não estava satisfeita com o salário que lhe oferecia ou o Estado podia entrar em modo muito despesista e, de certa maneira, foi um bocado ao ver esse tipo de argumentos a ganhar forma e depois vês com que o Hayek escrevesse o caminho para a servidão que ele refere, lá está, que é as pessoas com boas intenções estão a querer utilizar métodos que vão dar a um caminho que elas próprias não vão gostar. Mas, dentro deste ponto, e também para ir terminando, acho que seria interessante, só para focar aqui ainda nos anos 40, num elemento que já referi, mas que deveríamos voltar, que é a fundação da Montpelerand Society, nos anos 40, de que o professor André é membro e gostava que, aqui para terminar, falasse um pouco sobre essa organização, sobre, como nós estamos aqui no âmbito do Instituto Mais de Liberdade, até que ponto é que esta, não é bem uma organização semelhante, mas a importância destas organizações de promoção do pensamento e do debate de ideias liberais, e, de certa maneira também, até que ponto é que a Montpelerand Society, nos anos 40, com as discussões que teve, e tendo como membros depois, até creio que o próprio Ludwig Herrhardt, ou seja, até que ponto é que não conseguiu até mudar o tipo de lógica intervencionista para que os países ocidentais se focassem mais numa economia social de mercado, e não na tentativa de uma economia planificada, que essa sim não ia funcionar. Acho que seria interessante aqui termos também, já que é membro, termos aqui a sua perspectiva sobre a importância da Montpelerand Society. Muito bem, sou membro, mas não falo pela Montpelerand Society, que aliás não tem porta-vozes nem política oficial. A criação da Montpelerand Society, resumidamente, insere-se, em larga medida, no mesmo projeto de intervenção, digamos, cívica, global, do Hayek, não é? Portanto, o Road to Serve é uma espécie de manifesto dele, e depois o impulsionamento e a criação da Montpelerand Society, de que Hayek foi provavelmente o principal, não foi só ele, mas foi o principal impulsionador e agregador, nasce desta consciência que, quando chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, e no período imediatamente de seguir ao pós-guerra, há um consenso muito alargado, e para Hayek muito perigoso, começamos por falar no início, a favor do aumento do intervencionismo, e nomeadamente do modelo da economia planificada, e, portanto, Hayek procura agregada, do ponto de vista, enfim, essencialmente intelectual e académico, mas juntando também com alguns empresários, alguns decisores políticos mais sensíveis à importância das ideias, que não eram nem só fáceis de encontrar, portanto, essa receptividade. Enfim, o que é normal, porque é normal que os políticos estejam focados na próxima eleição, e lá está, são, como Hayek diria, são pessoas que tomam o contexto das ideias como um dado, não é? Portanto, e depois, perante essas ideias, tentam fazer o melhor possível para a sua carreira política e para os seus projetos políticos, não é? Mas, enfim, pegando em alguns políticos, alguns empresários, jornalistas, que tinham essa também preocupação de visão de mais médio e longo prazo, juntá-los para tentar, por um lado, estabelecer uma rede de colaboração internacional, e, por outro lado, enfim, também refletir e pensar em estratégias para reverter e impedir esse movimento, não é? Portanto, uma forma, o que isso hoje é relativamente consensual à esquerda e à direita, ainda que à esquerda, em especial na esquerda radical, visto de uma forma muito conspirativa, às vezes, que eu acho que até sobrevaloriza o papel da própria Montalera Society, mas, dizia eu, é mais ou menos consensual, de facto, aquele movimento a que assistimos depois, no final dos anos 70, e ao longo dos anos 80 do século XX, de ressurgimento de ideias liberais conservadoras e orientadas para o livre mercado, tem muito a ver com esses desenvolvimentos de 30 anos antes, ou seja, há ali um conjunto de ideias que estavam remetidas quase à clandestinidade no final dos anos 40, que raia que teve um papel muito importante, fundamental, de agregar e de gerar espaço para que elas pudessem manter e desenvolver, e que depois, de facto, ainda encontrou o que o Pedro estava a referir, por exemplo, tiveram uma influência muito grande, e há vários principais teóricos, foram praticamente todos membros da Montalera Society, a ideia de economia social de mercado na Alemanha, que foi muito influente, enfim, mas não só, embora também, portanto, e na construção de modelos que, obviamente diferentes do passado, diferentes do liberalismo inglês do século XIX, não é? Mas que preservaram aquilo que eram, se calhar, alguns dos principais elementos que permitiram manter essas sociedades globalmente sociedades livres, ainda com um perfil de intervencionismo bastante diferente do que era o século XIX, em alguns desses países, não é? E a Montalera Society foi, eu diria que hoje, a importância é menor, porque, entretanto, surgiram um conjunto de outras instituições e redes que têm um papel, quer dizer, não idêntico, mas complementar e de natureza diferente, redes de think tanks, etc., de que, aliás, a Montalera Society foi também origem, foi o ponto inicial de muitos deles, quer dizer, não formalmente, serem fundados pela Montalera Society, mas surgirem a partir de discussões, ou de contactos, ou de ideias, que apareceram a partir daí, portanto, depois muitos a partir dos anos 50 do século XX, dos anos 60 do século XX, primeiro no mundo anglo-saxónico e depois de forma mais abrangente, e, portanto, a Montalera Society teve esse papel de, digamos, explotar e preservar essas ideias e permitir que elas sobrevivessem e que estivessem depois na génese de outros projetos. Obviamente, e só esta nota, acho que também é importante, e aproximamos do fim também, quer dizer, a Montalera Society não é algo homogéneo, portanto, há, desde o início, aliás, as primeiras reuniões foram especialmente agitadas, quase violentas, tanto que os vários membros tinham opiniões diferentes sobre o que é que era liberalismo, sobre o que deviam ser as prioridades de intervenção, portanto, isso continua a acontecer hoje, portanto, há pessoas com perspectivas muito diferentes, para dar um exemplo contemporâneo, não há um diretório de membros públicos, portanto, os membros são livres de darem a conhecer publicamente que são membros, que é o que eu faço, mas ninguém é obrigado, em muitos casos até porque as pessoas nos países em que estão têm legítimo receio de sofrer represálias por serem membros, e, portanto, isso é uma opção de cada membro de dizer que é, revelar que é membro ou não, mas, por exemplo, a nacionalidade mais representada, aliás, desde o início, é os Estados Unidos, é o país que tem mais membros na mão pela era, e há discussões muito intensas, atualmente, entre, por exemplo, membros que vêm com simpatia, ou alguma simpatia, por exemplo, Donald Trump, ou vêm com muita antipatia Donald Trump, e são todos membros da da mão pela era society, não é? Portanto, claro que depois, se eu quiser fazer uma, elaborar uma visão conspirativa, posso pegar em meia dúzia de pessoas que são membros da mão pela era e que trabalharam na administração de Trump e dizer que a administração de Trump é resultado da mão pela era, isso ocultando que há membros que são opositores, e isso acontece em relação a outros aspectos, como a integração europeia, como temas como a imigração, enfim, portanto, há visões muito diferentes que também refletem a pluralidade de liberalismos e de interpretações das ideias liberais, e, portanto, a mão pela era não deve ser pensada como uma espécie de organização monolítica, homogénea, mas mais como uma rede relativamente lúce, relativamente solta, mas que, de facto, foi muito importante, em especial no tal período pós-Guerra Mundial, em que estas ideias estavam, de facto, muito remetidas a uma quase-clandestinidade, e aí, tal como o role to serve them, aliás, quase, acho que quase podemos olhar para a mão pela na sociedade e que uma espécie de materialização do ponto de vista operacional e de redes internacionais das preocupações que Hayek expressa no role to serve them, e aí teve, de facto, um papel muito importante e durante algumas décadas, eu diria até meados dos anos 70, quase exclusivo a esse nível. Muito bem, acho que fica aqui um testemunho bastante interessante, também aqui mais ao nível institucional, e assim também chegamos aqui ao fim desta conversa, certamente havia muito ainda para abordar, e talvez fique para uma próxima oportunidade, até porque, como foi referido o livro Caminho para a Servidão, acaba por ser mais um livro de intervenção, ou essa foi a intenção original, mas não deve também ser entendido pelas pessoas como a obra-prima do Hayek, ele próprio estava, depois escreveu o Constituição da Liberdade, e até depois o Direito, Legislação e Liberdade, que certamente também merecerão uma análise ainda mais detalhada, e portanto fica aqui já um convite antecipado para aqui, os termos que falámos deles, até lá, de facto vou voltar aqui a referir, esta é uma edição antiga organizada pelo Orlando Vitorino, filósofo português, que este ano foi o Centenário do Nascimento, e também aproveitar aqui outro livro, que é o Escola Austríaca, do Reis Lujo Herta de Souto, que o professor André Ezevedo Alves foi o tradutor já. É verdade, já num passado distante, exatamente. Que nós temos a felicidade de poder ter na nossa biblioteca o PDF completo, portanto também fica aqui a sugestão, e também um pouco de publicidade, que o professor neste mês vai fazer o lançamento de um novo livro, apesar de ser em inglês, que é o Catholic Social Talk, The Market and Public Policy, 21st Century Challenges, editado pela St. Mary's University. Exatamente. Para além do que tem escrito sobre a Escola de Salamanca com o professor José Manuel Moreira, e também sobre a teoria da escolha pública, que também um dia deste temos de abordar aqui. Ó Pedro, deixe-me só uma nota final que é justa e que referiu o Orlando de Vitorino e referiu o professor José Manuel Moreira e acho que essa nota é muito importante, já que estamos a falar do World of Surfers, primeiro o papel que o Orlando de Vitorino, que eu já não tive a felicidade de conhecer, teve na tradução, na primeira tradução, comandos que eu tenho conhecimento do livro para português, mas isso o Pedro corrige-me que sabe mais da história dos livros do que eu, e portanto, inclusive trazer o Hayek a Portugal num período bastante conturbado e portanto, acho que merece aqui uma referência e depois uma referência também ao professor José Manuel Moreira que é o principal especialista português em Hayek e que, enfim, foi também por via de quem eu cheguei à própria obra de Hayek e portanto, também é de inteira e alimentar justiça referir aqui na sessão e portanto, agradeço também esta oportunidade de terminar com esta nota. Bem, fica feita a nota e talvez até um dia destes façamos aqui um convite ao professor José Manuel Moreira que foi um dos primeiros curadores aqui do Instituto portanto, certamente também terá gosto de vir aqui convidado. Ok, então, fiquem atentos até ao próximo episódio e até lá, boas leituras. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto